What's up galera? Tudo bem com vocês? Hoje eu estou indo para provar uma padaria, padaria, padoca brasileira aqui em Nova Jersey, aqui nos Estados Unidos estou indo para Norcão, para quem me segue já conhece imagino que muitos de vocês que moram nessa região conhecem Norcão então eles tem um novo padaria que eu quero experimentar estou agora em Jersey City, andando desde minha casa até o metrô, tipo o estilo de metrô chamado Path é calor de cão, é calor de cão Norc e Jersey City são as duas maiores cidades de Nova Jersey eles são conectados, fazem fronteira, mas você não pode andar um para a outra porque só tem uma ponte que você não pode andar, então preciso pegar trem mesmo que não seja tão longe já tem uma briga rolando atrás, mas tudo bem acontece, Nova Jersey não é para todos, é só para nós outra coisa que eu queria avisar, eu estou fazendo esse mesmo vídeo no meu novo canal em inglês, eu vou fazer mais blogs em inglês para você ver o mundo em inglês e possa mostrar mais lugares no Brasil para quem fala inglês então o link está na descrição, vai lá esse vídeo claro que vai ter um pouco de português, porque eu vou para Norcão afinal você pode viver Norcão só falando português, nem preciso em inglês, mas é melhor falar né estou quase chegando ao metrô, mas meu Deus do céu, está calor lá atrás tem o corte, o corte municipal aqui tem o metrô, então a gente está chegando esse bairro tem várias etnias diferentes tem filipino, tem indiano, chinês, português, dominicano, cubano tem de tudo, pode imaginar árabe, mas a gente vai para ver o Brasil Brasilzinho, Norcão, Ironbound atrás de mim a gente tem o estátua de um jogador de Baseball chamado Jack Robinson, você deve conhecer ele foi o primeiro pessoa negro de jogar Baseball profissionalmente no Major Leagues porque já tinha uma liga negro, The Negro Leagues que era outra parada, mas ele foi o primeiro de jogar ele jogava no Brooklyn, para os Brooklyn Dodgers mas o primeiro jogo dele foi aqui em Jersey City quando ele estava no Série B a metrô aqui, na General Square estou aqui em Norcão agora chegando eu falei em um vídeo antes que Jersey City é um pouco perigoso mas Norc, ainda mais e se você não acredita em mim escuta o Mike Tice eu me mudei para Newark e comprei uma barba então agora eu tenho uma boa barba Newark é louco Newark é ainda pior que Jersey City City é como Brownville shootouts naquela corna mas esse bairro não é tão perigoso não porque comunidade brasileira realmente é uma comunidade todo mundo você conhece o problema não é mais perigo é fofoca todo mundo conhece e sabe desse negócio isso é problema lá mas são gente boa estava muito calor então busquei um caminho uma carona de Thiago e aí galera tudo bom? tudo bem, você tem novo carro ali? estou com um novo carro que vida boa isso é Jeep eléctrico? isso é Jeep eléctrico primeira vez que a Jeep tomou a decisão de fazer um carro 100% elétrico que vida boa que vida boa que trem doido nunca sabia que Jeep ia fazer um carro eléctrico quando você pensa no Jeep você pensa no V8 gastar gasolina né gastar gasolina eles fizeram 500 cavalos e conseguiram fazer eléctrico eles pegaram o cavalo no rodeio e botam lá no já está chegando Barretos para quem gosta está chegando Barretos eu quero conhecer mas estou aqui mas como não estou no Brasil vamos curtir que tem um pedacinho no Brasil aqui em Norcão vamos lá? exatamente, bora lá bom, estamos chegando na Delícias de Minas é um bar que já frequentava é um restaurante mas eu ouvi que abriram abriram uma paderia ali atrás do outro lado então vamos provar a paderia matar um pouco de saudades de pão de queijo todas as delícias que Minas tem agora temos um pedacinho do Brasil aqui o famoso coxinha branco de catubiri você compra coxinha por cima ou por baixo? tem que ser por cima tem que ser o ciponchinho no primeiro se você não concorda no primeiro vamos tomar uma briga tudo calou é sucador e também tem o famoso pão de queijo afinal isso é delícias divinas tem que conseguir um pão de queijo olha isso isso é o catupiri de verdade temos um pouco de pão de queijo eu gosto de colocar um pouco de pimenta no meu pão de queijo também no coxinha né? os dois tem dois povos brasileiros que gostam de comida apimentada baiano e mineiro bom isso me traz felicidade e esse catupiri um dos melhores catupiri que eu já provei eu não estou exagerando eu não exagero e para tirar gosto desses salgados preciso um maracujá suco de maracujá isso me leva nas praias agora temos um tapioca com uma música mpb brasileira no fundo então vamos lá vai ser bom demais tudo aqui bem feito porque é um pouco de pimenta muito pimenta na verdade caprichado a gente achou fala um pouco para ver se eles conseguem identificar seu sotaque ai meu deus saudades dessa terra boa que é tudo bom demais da conta bom demais só pode ser goiana bom demais de ser goiana essa comida aqui é sensacional você arrasou na comida agora eu preciso de um doce ah claro vai agora obrigado eu que agradeço um beijo um salve pra sua terra um beijo pra todo mundo de Goiás tchau beijo Goiás não pode ir para uma padaria brasileira sem finalizar com um brigadeiro não tem outro jeito é bom então Thiago você Thiago você está aqui quanto tempo? cinco anos cinco anos e você tem costume de comer comida brasileira que você faz em casa? aí eu tento fazer às vezes dá às vezes não vai mas bate uma saudade quando você... muita muita ainda mais essa quarentena agora que não dá para voltar para o Brasil tava com muita saudade e você vai muito para o Norte? nem tanto deveria mais deveria mais eu estou conhecido nesse lugar eu tenho fama boa às vezes fama ruim quando a cachaça está muito... muito... fria mas aqui é bom demais eu sempre... eu aprendi português aqui sabia? e o lugar aqui é fantástico por isso eu falo com esse sotaque puxado do interior de Minas de Goiás porque eu aprendi tudo aqui é bom demais então vou dar um passeio na rua principal desse bairro Ironbound que é Ferry Street tem bastantes bares, restaurantes, paderias brasileiros até tem supermercado que eu queria mostrar para vocês antes desse bairro ser um bairro brasileiro era um bairro portuguesa ainda tem vários restaurantes portuguesa várias pessoas portuguesas mas agora para falar sério é um pedacinho do Brasil sempre tem muitas coisas portuguesas portuguesas, vinho e sangria e aí Tim e aí beleza tudo bem? eu vejo seus carnaços aqui muito obrigado qual seu nome? Ronaldo Ronaldo de onde? Brasil eu sei ué aqui eu moro aqui mesmo mas eu faço terra São Paulo né mano? São Paulo São Paulo? Zona ZL? Zona Norte Zona Norte? minha namorada é de... de Santana caça verde pertinho um metro aqui perto valeu aqui o coração do Norte portuguesa tem o restaurante portuga eles tem um festival portuga ali cada ano nossa esse calor está pedindo uma cerveja né tem vários bares legais para tomar né mas não pode esquecer também tem um toque espanhol bar de tapas ali aqui você pode ver as três influências aqui achei outra conterrânea qual seu nome? Lucas e você é de onde? Minas BH? BH também bom demais bom demais bom demais vai acontecer qual bairro? eu? sou de Santa Rita Santa Rita? valeu prazerão ok eu achei o supermercado brasileiro vou entrar aqui aqui você podia achar comida brasileira um pamonha pão de queijo o apple pão de queijo só aqui você vai achar isso mistura de esculturas pode ver aqui o maca bolo de iogurte bolo de laranja bolo de passa tudo passa até uva passa torte de doce direito pão de maiz e aqui você pode achar refrigerante brasileiro guaraná e aqui tudo em português limão limão manga péssico tô de volta em Jersey City tem um projeto fitness então troquei a cerveja pra água eu não sei como é salgados e catupiry pra meu projeto verão mas eu caminhei mais do que um peregrino hoje eu acho que mereço mereço atrás lembra quando eu fui aqui com o Patrick para mostrar esse lugar a gente fez um tour você quer que eu entre no bagulho mesmo eu falei com o meu amigo ele mora lá na quebrada eu não ia sozinho porque não é bom mas ele mora pra lá eu falei com ele essa semana eu vou dar uma parada se vocês gostam dessa ideia vou passar lá na quebrada dele eu estava voltando eu moro com meu cousin e meu amigo Tati estamos fazendo esse vlog sobre o Brasil você tem alguma coisa para dizer para o Brasil? sabe não 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 salve para o Brasil salve para o Brasil salve para o Brasil salve para o Brasil e nós 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 cachorro 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 ele tem um pet eu coloco o pet na descrição fala isso então foi isso galera agora estou no Heights voltando para casa você pode ver aqui outro lado em Nova York o que é bom daqui é que você anda tipo duas quaterões e você está em outro mundo a gente estava em frente da quebrada agora a gente está em uma das melhores partes né aqui tem muito lugar chique, tem hipster, olha esse hipster ali, dá para ver ele, ele está no skate eléctrico, eles tomam café chique e caro, tem o perfeito morar ali, é muito gostoso morar aqui porque tem tanta diversidade, e tipo 10 minutos você está lá em Nova York, vai lá para outro canal em inglês para testar, mas quem quer aprender inglês, eu estou abrindo um novo projeto que é The Fluency School, é basicamente o Netflix para você aprender idiomas, e você pode fazer parte do meu grupo VIP, que eu estava falando do grupo VIP, mas eu queria trazer para uma plataforma um pouco mais legal, que você pode pesquisar as coisas, vídeos que você pode, pode ver que está lá, então eu vou deixar o link embaixo, eu vou fazer mais presentações para vocês no futuro, você vai ter acesso a todos os vídeos que eu posto no grupo VIP, mas também tem professor de chinês, professor de francês, professor de italiano, professor de japonês, então, para você que é poliglota, quer ver, quer viver nesse mundo multicultural, o link está embaixo, segue meu canal de inglês também, e nos vemos na próxima, valeu, peace!